Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 15 fundos imobiliários do setor híbrido de tijolos para maio de 2024. Teoricamente são os 15 melhores fundos desse segmento. Vamos lá saber quais são esses fundos. Então pessoal, se é a sua primeira vez aqui no ranqueamento, como que funciona? Para fundos de tijolos, o critério de escolha é a quantidade de imóveis. A partir desse critério, a gente escolhe os ativos. Então os ativos que mais tem imóveis, a gente pega os 15 que mais possuem e entram no ranking. Para esse critério aqui, a gente dá peso 3. Taxa cobrada, dividend yield pago no último mês e patrimônio, a gente dá peso 2. Dividend yield acumulado nos últimos 12 meses, PVP e liquidez, a gente dá peso 1. Se algum fundo conseguisse tirar nota máxima, ele chegaria ali a 180 pontos. E se ele tirasse nota mínima, ele chegaria ali a 12 pontos. Baseado aqui nessa nota, a gente tira 40%, que seria a nota de corte. Ou seja, 72 pontos. A gente vai observar quais fundos que chegaram ali próximos dessa pontuação. Atenção, aviso, cuidado. Não é porque um fundo fique nessas primeiras posições, que significa que vocês devam comprá-lo cegamente. E não é que o fundo ficou nas últimas posições que vocês devam descartar. O objetivo do nosso ranqueamento é te ajudar na sua tomada de decisão. Se você gostou de algum fundo, estude os critérios aqui. Estude, abra vídeos dele, abra o relatório, vai estudar o ativo, para só depois você fazer a sua tomada de decisão. Eu espero verdadeiramente que o ranqueamento te ajude dessa forma, tá? Não compre cegamente. Afinal de contas, é o seu dinheiro que você está pondo em risco. E o primeiro indicador que a gente vai ver aqui é quantidade de imóveis. Nesse sentido, o RBVA vem em primeiro lugar com 74 imóveis. HGRU com 68, TRXF com 57, HSRE com 30. E na outra ponta, a gente vê os fundos com menos quantidade de imóveis. O EVBI vem ali com 6, o SEQR vem ali com 5, GARI11, que é o antigo GALG11, com 5, e o SARI11 vem com 4 imóveis. O próximo indicador que a gente vai ver aqui nesse bloco é taxa cobrada. Para quem acompanha os vídeos do canal, sabe que isso aqui é algo que eu sou bem criterioso, que eu sou chato. Então, para esse critério aqui, o GARI11 com 3,22% de taxa, RBVA com 5,07, RBAD com 5,17 e o FIIIP ali com 5,52. Na outra ponta, a gente vê os fundos mais careiros. HGRU com 12,78, ALZR com 13,10, SEQR com 15,70 e o KNRI com 18% de taxa. O próximo indicador que a gente vai ver nesse bloco é o Dividend Deal de pago no último mês. Para esse critério, a gente vê lá o ZAVI11 entregando 1,03 de dividendo, o SEQR com 1,01, esse fundo vai cair os rendimentos, tá? Eu tenho ele no meu portfólio, mas cuidado, vai cair e aí não se assuste com a queda. O GARI11 com 0,95 e o RBAD com 0,92. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor yield. O ALZR entregando ali 0,68, HGRU com 0,63, KNRI com 0,61 e o HSRE com 0,56. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais outros indicadores, outros como que os fundos estão se comportando, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, o investe.gmail.com, qualquer doação nos ajuda imensamente. Os nossos canais contam com um clube de membros. Torne-se membro de qualquer dos nossos canais. A partir de 10 centavos por dia, tornando-se membro, você ainda tem vários benefícios. O valor é baratinho, é irrisório. Se você tem acesso antecipado a vídeos, esse vídeo está sendo gravado com duas semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, ainda participa do nosso grupo do Telegram. Além do mais, quem é membro tem desconto na planilha de controle financeiro. É um ótimo planilho, um ótimo produto. Vai te ajudar a organizar os seus ativos. Vai te ajudar a decidir em quais ativos investir. Ainda te ajuda na sua declaração de imposto de renda. Adquira o produto. Ele é barato, acessível. E vocês nos apoiam financeiramente quando você compra o produto. E, como eu disse, ele tem ótimos insights para te ajudar na sua decisão em que ativo investir. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem um conteúdo de faça-entendimento agregador, um conteúdo que vai ajudar imensamente vocês aí. Além do mais, na aquisição do produto, vocês nos apoiam, né? Então, adquira, porque eles são baratos e acessíveis. E comprando, vocês apoiam o nosso canal. Continuando no ranqueamento, o próximo indicador que a gente vai ver é patrimônio. Então, aqui a gente vê os fundos com maior e menor tamanho deste ranking. Nesse sentido, o KNRI com 3,8 bilhões de tamanho, HGRU com 2,3 bilhões, TRXF com 1,6 bilhões e o RBVA com 1,3 bilhão de tamanho. Na outra ponta, a gente vê fundos com menor tamanho. O FIIP com 188 milhões, ZAV11 com 156 bilhões, SEQR com 151 bilhões e o MAXR com 145 bilhões de patrimônio. O próximo indicador que a gente vai ver é dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Nesse sentido, o SEQR vem com 15,12 de dividendo. Cuidado! Eu tenho esse fundo, mas se você tem esse fundo lá na base 100, ou dependendo do valor que você tem, não é todo esse dividendo que você possui. Então, toda vez que você olhar dividendo, procure entender melhor para você não ser induzido a erro. Apesar de eu ter o ativo, eu gosto de fazer esses avisos aí para você não acabar se influenciando olhando os números inflados. SARI11 com 11,90, BIUR com 11,57, RBAD com 11,31. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor yield. O HGRU com 9,08, ALZR com 7,67, KNRI com 7,52, HSRE com 6,81. O próximo indicador que a gente vai ver é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Então, esse critério aqui são os fundos mais baratos e os mais careiros. E aí eu sempre faço esse aviso. Toda vez que um fundo estiver muito abaixo de 0,7, com muito mais de 30% de desconto, vai entender o motivo pelo qual o fundo está tão descontado. Então, nesse sentido aí, o SARI11 sendo negociado a 0,54 de PVP, 46% de desconto. O SEQR, o A061, com 39% de desconto. MAXR, A063, com 37% de desconto. E o BIUR, A083, com 17% de desconto. Na outra ponta, a gente vê os fundos, entre aspas, mais careiros. E a gente vê lá o RBVA, KNRI, A103, com 3% de ágio. O HGRU, A106, 6% mais caro do que ele vale. A LZR, A1,10, 10% de ágio. E o HSRE, A1,14, 14% mais caro do que ele vale. O último indicador que a gente vai ver nesse bloco é liquidez. Aqui a gente vê o quanto esses fundos negociam em média por dia. Nesse sentido, o TRXF vem com liquidez muito alta, negociando mais de 10 milhões por dia. 10 milhões e 400 mil por dia. Só esses 400 mil já é bem superior aqui do que muitos fundos. Então ele tem uma liquidez aí fora do normal. Seguido do Gari11, negociando uma média de 4 milhões e 300. KNRI, 3 milhões e 500. E o HGRU, com 2 milhões e 900. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menos liquidez, menos negócio. Nesse sentido, o BIUR negociando uma média de 331 mil por dia. O MAXR, com 116 mil. SEQR, com 88 mil. E o FIIP negociando ali uma média de 69 mil por dia. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito do ranqueamento, a gente observar quais fundos que mais pagaram e menos pagaram desse mês, eu trago para vocês formas de apoio gratuita ao canal. Se você não quer ou não pode apoiar financeiramente, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscreva no canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí, esse ranqueamento te ajuda na sua tomada de decisão? Você tem algum fundo que está aqui no ranqueamento? Você investe em algum desses fundos híbridos de tijolos? O seu fundo que você possui não está no ranqueamento? Diz para nós qual é o que pode ser que eu possa incluir nos próximos vídeos. Temos aí um canal secundário, o canal Mufi Infra. Nós estamos tentando chegar a mil inscritos para monetizar o canal. Eu pedi a ajuda de vocês, vocês ajudaram a monetizar o Amudicas, o Amufi Agro. Então vá lá no Amufi Infra e se inscreva. Já contamos ali com 571, precisamos chegar ali aos 600, aos 700, aos 1000. Conto com a ajuda de vocês. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente e compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E agora no acumulado desse mês, o fundo em destaque foi o RBVA, atingindo 138 pontos de 180 pontos possíveis. Na parte de baixo do ranqueamento, a gente vê o SARI11 com 83 pontos, HSRE 81, PIPE 79, ALZR com 77 e, teoricamente, fechando o ranqueamento ali, o SEQR com 76, acima dos 72 pontos, que seria o ponto mínimo. Como o último lugar aqui também ficou próximo do ranqueamento, pode dar a colher de chá ali com 64 pontos, o EVBI. E no acumulado do ano, a gente observa aqui, o RBVA vem em primeiro lugar com 74 pontos, seguidos do TRXF com 71, RBD com 57, PIUR com 56, o HGRU com 55 e o SAVE com 52 pontos. Na parte de baixo do ranqueamento, a gente observa a LZR, o GARI11 que entrou e o HSRE com 26 pontos, o FIIP com 18, o SEQR com 14, EVBI com 8 e o VVMR que saiu do ranqueamento com 3 pontos. Para fundos de tijolos, o giro é menor, nem sempre os fundos estão comprando ou vendendo imóveis, nem sempre a gente tem um giro tão grande. E novamente, eu quero reforçar, e eu espero verdadeiramente, que esse ranqueamento ajude vocês na tomada de decisão de vocês. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento são somente essas informações, e eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Lá no canal Mudicas, nós temos e-books de português para concurso público, compre e apoie financeiramente o canal. Vou ficando por aqui, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e... Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí I just gotta get through I just gotta get through